Oi fofoqueiros, hoje é dia de praia e os preparativos né, aqueles bronze bastante naturais que a turma, as meninas inclusive, fazem antes de ir à praia e a Camilinha toda produzida. Mas vocês não sabem o que a Camilinha fez, ela colocou o blush no Miguel e ele como apaixonado topa tudo, tudo que a Camilinha quiser fazer com ele, ela faz gente. E dessa vez ela colocou o blush e ele bem quietinho aceitando tudo, a avó e a mãe ficou assistindo essa cena e ficou passada, disse até que combinou com os olhos dele. O que vocês acham? Vocês gostaram? Será que esse dia vai render? Confira o vídeo e assista até o final e deixe seu lindo comentário e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e se inscreva no canal. Tô de olho em vocês. Choque de fofoque, está começando mais um vídeo. Praia hoje com N de naturais, né, meninas de pele bronzeadas naturalmente. Claro. Né? E? Não é? Qual dos dois? A faixa é esse aqui. A faixa, né? A faixa tá linda, bota isso aí também. Isso aí, que eu sou mulher de várias coisas. Isso, que linda. Bora merendar, meu povo? Tá linda. Bora. Não, tô chamando só pra educação. Aí vocês descem depois, eu que não vou ficar sem... Olha o nome. Gente, eu bebi até quase no instante. Vão descendo vocês lá? Tá. Bebi. Tão bonita. Eu aprendi. Chocada, passada. E aí, ferrada de apilação hoje com o Titia, não foi? Não. Deixou? Não, meu irmão, o biquíni desse, olha ali, ó. Cavadíssimo, não tinha como deixar aquele espete aí, né? Nem não, viu? Aí depois aí, tu fica reclamando com o Titia, né? É, não, tipo, não. Titia, faz tudo por tom. Quando não é mamãe e a Titia ainda, fica esculhambando a Titia em todo momento, né? Tu não sabe como ela é. Quero ver a série esculhambando a Titia, viu? Não tô não, mulher. Que nisso aí, senhor. Vamos merendar, bora? Tomar um café, né? Pra repor as energias. Beb umas frutas, tomar um suco. Eu tô com uma ressaca. Bebou a mão de sobra. Bebim. Gente, cadê aí? Tá onde? Gente, eu tava me afogando da piscina com um copo de cachaça. Por isso que eu não apareci aqui. Eu nunca tenho um negócio desse na minha vida. Quando tem, se emociona. Eu fiquei, foi sozinho ali embaixo, curti na vibe. Chorando de felicidade. Cadê o menino, hein? É pra aqui? Pra aqui. Chorando de felicidade, agradecendo a Deus, bebendo uma cachaça. E aí? Que sono é isso, hein? Eita, que rebolada, miserável. Miserável. Bora? Tô esperando a misseira. Tô esperando a misseira. Alan tá lá dentro do banheiro, escovando os dentes já. Já escovou os dentes. Ela já cagou. Tá esperando a Alan sair. Tu não entrou no banheiro enquanto ela tava escovando o dente. Que dava tempo de ter tomado o banho. Poxa, é que é terno. Então, ela tá no banheiro. E a senhora chora quando bebe. Vou ter que ir pra dormir cedo ontem. Olha, agradeçam por vocês não terem visto as cenas de ontem. Mas eu prometo que se acontecer de novo as cenas de ontem, eu não parei vocês de ver. É porque eu tava muito emocionado. Acabei esquecendo tudo. E quando eu fui pegar meu telefone, tava descarregado. E aí foi o que foi. Isso aí. Ah, filho. Eu dormi, velho. Eu dormi. Arregou, amiga. Arregou. E a senhora tá o cheiro. O perfume da senhora tá de álcool. Mão banho agora. Retorna. Minha quadrilha. Passeio. Retornei. Isso aqui, ó. Não corre, gente. Eu vou até com tudo. Mão banho e volto. Eu já vou lá pra mesa do café. Se demorar, fica sem o café. Vou não. Vai rápido. Vai descer na mesa do café. Se demorar, fica sem o café. Por que não desce pra tomar o café depois de tomar banho? Vai vomitar. Tirar sua miceira pro banheiro, pelo amor de Deus. Vou até pra tomar o café já. Fechou. Foi a porta agora já. O 10 ano espero vocês lá, viu? Calma. Organizadamente. Vem que é chique. Vem se servir e depois vai pra mesa. Isso. Tá se corra mudando. Olha, assim, alvoroço. Isso. Já que pode começar a se vir? Pode. Obrigada. Olha que chique. Vem, Miguel. Não é jogar o panquecão no rosto, não, amor. Eu tô esquecendo de acordar. É o quê? Não, não. Ai, que era roubando ali na rede de boca aberta. Era eu? Ele virou comigo, né? E eu também, garota. Foi. Mas tu descansou, né? Descansou. Tu acordou e botou no meio da metade. Claro que foi. Não. Tu chegou no meio de um rolê de madrugada. Não, eu fui lavar o cabelo. Foi, não, foi. Eita, seis horas no cabelo. Eu fui lavar o cabelo. Fiquei te esperando. Aí quando tu desceu, eu desci contigo. E fiquei aqui contigo. Tem um truque, gente. Tu lavar o cabelo marrom pro estilo. Tem, tem sim. Tem, não. E ela chega a tempo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tomou um banho, tá renovada? Renovadíssima. É revigorada também, viu? Mas tem mais, né? Tem. Tem. Tem que ter barbado. Tem um cafezinho do leste. Cada um com suas boas merendas, com suas boas ressacas, né? É da minha, toca. Porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo fartura. Diz o quê? Dura! Dura! Homem! Menina, como ela vê o radiante. Ela brilha no meu sol hoje, viu? Tá linda, viu? Obrigada, amor. Pra sair a suas alturas, né? Cadê a mão? Não, eu quero, eu quero a sua... É, depois de ontem, que você desce essa escada todo chique, assim, pra ficar sentado aqui, meu filho. Tem que ir... Cadê? Eu quero ver o look de Jane, hein? E eu, mano. Eita, lá vem ali. Cobre esse tab... Nossa. Eita, Thaia, infelizinho. Ficar, viu? Tô terminando de comer minha tapioca, a moça tá fazendo meu suco. Não. Vamos ficar. Pronto, fica ali brincando ali em cima. Vai, Renata, corre pra fazer a make. Passa o rexono no sovaco, o perfume. Tá vendo? Menina, quando é pra passear nos tantos, ela corre. É esperta toda agora de queira. Olha, ó. Vai lotar nos tantos, corre, né, Renata? Mano, não deu atrás de costas, vai. Isso é essa. Todo dia, tá babado, né? Olha o que foi. Ele chegou primeiro que eu. Tem que comendar um biquíni pra você, porque essa Thaia, minha filha... Tem que ter um biquíni formato Thailand, minha gente, pra cobrir. Você também, né? Não. É, sim. Eu tenho um negócio que é diferente, né? Agora, se botar o meu e o seu, fica do mesmo tamanho. Menina, cadê? Deixa eu ver o babado. Olha. Deixa eu ver só, make. Quem fez? Eu. Foi tu que fez sozinha? Sim. Mentira. Pô. Explica, make, pra gente. Uma cozinha brinca, uma cozinha outra. Aí eu fiz sozinha. Tá sabendo se maquiar mesmo? Jogou um iluminador na maçã do rosto, não foi? Um batom, menina. Abalou. Paga maquiador. Maqui, pra frente. Uma linha praia ou não é do meu. Não aguento um negócio desse não na minha vida, não. Um homem apaixonado, ele vira uma chacota mesmo, né? Menina. Ela faz ele de bonequinho dela, aí ela fica brincando. Tava nem vendo. A sapa vai e cutuca meu pé pra eu ver. Era melhor eu estar sem ver mesmo. E o beijinho é pra dar o brilhinho, né? Uhum. Pra pegar ele. Grau excesso. Tô vendo a hora e ele sai desloche também. É tu faz de propósito, né, mulher? Tu faz de propósito. O que é que ele faz? Quando ela cheia. Ela faz de propósito. Tu acha ruim, né? Tu acha ruim, né? Qual a cara que acha ruim? Aí vai pra pegar de blush não, né? Igual de blush não, né? Eita. 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 Renata, meu, subi esse choro. Tá demais, vê já. Não é. Fica na tua, pô. Gostou que me gostou assim toda. É o quê? É, não. É. É isso. Namorar com o Camelinha é isso. O que eu tô dizendo na turma? Ele não tá arrasando. Eu tô daqui a pouco fadinho mesmo. Ai, que fofinho. Meu rapaz. A cara da vó. O Rota combinou com os olhos dele. É o quê, Sani? Eu não tô entendendo nada. É o nenão do bagote. Sai, entende? É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? A gente já diz que eu vou poder mostrar. Ela fica. Ela fica. Ela fica. Eu vou dar o teste dela. Tem de estourar. Dá um sorriso, vai cá. Cadê o menino de blouse? Cadê o menino? Que escoço mais bonitinho, mamãe. É pra blouse de blouse? Dá um sorriso, tá tremendo. É o quê? Tá tremendo. 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 Tchau.